Salve, salve galera do canal Top Sinuca diretamente do Alto Taquari Aqui jogou pra vocês em torneio de bolinho Luiz Mar versus Ferrin de Rio Verde Quem passar está entre os três finalistas Você tomou umas duas hoje? Ou mais É, e o Ferrin já faz um a zero no placar Diretamente de Alto Taquari dia 3 de agosto de 2024 Torneio do nosso amigo Eduardo Canal Top Sinuca sempre nos melhores eventos Agradecer aí a O site de Aposta Esportiva Sorte Sua Bet Apoiando o canal aqui Apoiando o torneio Do Alto Taquari E amanhã galera Tem torneio de truco Torneio de Paroimper Com premiação garantida E aqui no evento aqui O Pouca e a Cacheta O pessoal está rasgando os jogos Dia 17 e 18 de agosto Canal Top Sinuca vai estar na cidade Do Itapura Cidade de Itapura, São Paulo Lá no Bar da Praia Do nosso amigo Albimar Vai ser show de bola E você é nosso convidado especial O Pouca e a Cacheta 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 Olha lá C. Luiz Mário é forte na defesa Fortíssimo na defesa Escapou todo arranhado nessa bola Ferrinha, essas costas suas aí Na câmera aqui não resolvem É, empata o jogo Um a um Um a um Que vantagem Que vantagem, tá bom pra ele Que vantagem, tá bom pra ele Que vantagem, tá bom pra ele Pelo, pelo. 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 Pelo, pelo.